Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Estamos aqui, hoje, numa grande confraternização, juntamente com a minha amiga Rochelle, que é parceira do programa do Feijão. A loja exibida está completando dois anos já sobre o comando da Rochelle. E hoje, com essa festa maravilhosa aqui, já tem gente chegando, a gente vai aproveitar, porque a gente fez a promoção essa semana, juntamente com o programa do Feijão. E o vencedor da promoção hoje veio aqui para receber, diretamente das mãos da Rochelle, sobre o prêmio dele. Aqui a gente está vendo que tem festa rolando, tem doce, tem tudo, tem salgado, mas também tem muita coisa boa aqui na loja. Questão de roupa, questão de lingerie, questão de acessórios, bijuteria, eu peço para todos que vêm olhar. E me diz uma coisa, dois anos à frente da loja, o que representa para ti, que foi o teu primeiro negócio aqui, né? O que representa para ti já esses dois anos? E também com um grande número de clientes, que é uma coisa que, de repente, outros lojistas com maior porte não têm. Tu tem um número grande de clientes fiéis, né? Sim, primeiramente a satisfação, né? Que é aquilo que eu faço, que eu faço com o maior prazer, porque eu amo tudo isso aqui. Então, assim, essa loja já tem mais de dez anos. Dez anos de loja e, sobre a tua direção, dois anos isso? Isso, e eu só me resumo em felicidade, que eu adoro o que eu faço. Amo de paixão. Coisa boa. Vanderlei, primeiramente, parabéns. Vanderlei, que é o web telespectador assíduo da Lagoa, não somente no programa do Feijão, mas também nos outros programas que a gente tem. E hoje vai ser agraciado aqui, né? Com o presente diretamente das mãos da Rochelle, que pode entregar para o Vanderlei. Vanderlei, parabéns. Eu espero que tu se torne um nosso favor cliente vivo. Agora, né? Já é cliente vivo, né? Ah, vai mais um agora, né? Pode ir. Se quiser agradecer, não somente a Rochelle, mas a todos, mas eu, primeiramente, gostaria de agradecer por ser esse cara fiel, estar sempre junto conosco lá. Cara, é o que eu mais quero fazer, né, cara? Agradecer todo mundo aqui, né, cara? Foi um convite agora para me tornar um cliente, né, cara? Então, eu vou agradecer a todos aqui, né, cara? E eu vou sempre ser um cara que está sempre no teu programa. E agora eu vou ser um cliente dela agora aqui, né, cara? Pois é, vou. É isso daí. Gostaria de, então, primeiramente, agradecer pela parceria, que está se iniciando e daqui para frente vai realmente melhorar. Chega todo mundo aqui com o braço, graças a Deus, é cumprido. E é isso. Peço que todos aí venham conhecer a loja exibida, sejam também web telespectadores do programa do Feijão, para assim como o VanVan aqui, o Vanderlei, também ganhar prêmios. Então é isso. E cliente, né? Exatamente. É isso então. Tudo de bom. Tchau.